Sem chuva. Muito boa noite, amantes do Alto Combinismo Vivo com a Alvanos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Tchugão, para mais uma super transmissão aqui no clube. César Tchugão, para mais uma super transmissão aqui no Clube. Clube! 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 Vamos escutar um pouquinho a narração do Bichicão. . 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 Aí você vai acompanhando o Sérgio, vem ali completando a volta em 131.361. Temos o Rocha aí na quarta posição, está aí o piloto da equipe RAS. E a gente recebe a fórmula nesse próximo final de semana. É, galera, muito ordenado, hein? O final de semana agora vem fórmula 1, né? Em 2023, ao vivo, hein? É legal, todo mundo, né? É uma partida online ou gravada. Estamos ao vivo, Rocha. Vamos ao vivo aqui fazendo a produção desse gringo aqui do Tica 01. Você acompanha o título do meio da décima posição, vai vir o ponto. Ah, o barbodeu. Aqui nós vamos ver a fórmula, que é 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 a fórmula. Segue a gente aí. Olha, galera, se desce que a gente vai fazer isso aí, vamos embora. E quando eu ainda chegando, vamos porra. Deixa a fórmula, vem cá. Vamos embora. Aqui você vai acompanhar o Tica 01.032.377. O amigo acabou no sétimo. O ato morrer. Retraído? Retraído? Vai, vai, vai. É cada tag que eu vou te falar. A fórmula está indo bem ali na mão. A posição que eu vou te falar em frente nesse momento é certo. O Rocha foi no box. O Marcelo Loutar acaba o box também pelos Rafael Guilherme. Está indo para o site. E o Galvão Rodeu. É, o careca vai chegar nesse nível a gente. O Jeff Sennheis. Obrigado aí, galera. Muito obrigado. Olha, galera, tem um box, hein? E o Paul Erdogan hoje está presente e está aí, ali. O Dano passou Alfa Tauro, que também vai se despedir da Paul de Malmoto. O Dano passou Alfa Tauro, que também vai se despedir da Paul de Malmoto. E o Dano passou a entrar na Paul de Malmoto, que não vai se despedir da Paul de Malmoto. O Dano passou a entrar na Paul de Malmoto. E agora? Não, não, não. Tem um paciente junto, porque ele aqui está muito colado. Ele volta? Ah, não, vá. Está de recorde. Vai fechando aí, olha. Olha! Olha! é ele vamos Zaka a felina do povão fez uma volta fantástica 1,29, 0,34 eu tô sentindo eu tô sentindo que hoje eu vou narrar é hoje que o Zaka vem pra conquistar a segunda bola vamos ficar na torcida tem gente forte ali Felipe Braulio está na pista e abriu volta nesse exato momento aí o parceiro de equipe ali o Zaquinha aí Felipe Braulio você vai acompanhando ele nessa volta rápida vamos na câmera on board vamos lá então vamos curtir a câmera on board na saída então perdi 0,1 aqui e vamos já vem ali pelo primeiro setor vai você vai na câmera on board é isso que eu queria ter feito outra vez é isso que eu queria ter feito outra vez o Renancio boa noite a todos seja bem-vindo olha que boa a primeira a primeira e ela volta na primeira isso daí não pode isso aí não pode pegou um zubaco ali no carro do Zaquinha o Zaquinha se mandou pro boxe e deu mais velocidade de reta pro Felipe Braulio que vem pra conquistar a pole ele vem pra fechar a melhor volta e tá aí um 277 você vai sair você vai sair de novo então vou fazer o seguinte eu vou tentar esperar aqui você Tem combustível? Tem, tem, pode vir Eu te espero Vou voltar bem devagarzinho aqui Quem tiver dúvida Quem tiver curiosidade sobre o jogo Fica à vontade Mercedes recolheu o carro Lá atrás você vai vendo o Alan Nakamura Voltando para o boxe E aí também a McLaren McLaren que nesse próximo final de semana Traz um carro com uma pintura comemorativa Vai resgatar A parte do carro ali Vai ser um detalhe cromado Ele espera a divisão Tenta abrir a volta Sem trata de nossa frente Está por sete minutos E doito E aí a gente está com isso ainda Destrói a ideia de uma artista A gente está fazendo volta Que é desprezo No obrídio está indo forte Basta contra ele Porque eu vou cair Volta rápido Você vai com ele Não vai voltar Aí o Rocha Rocha final Temos ainda Olha Rocha Marcelão Rafael Cruz Will Power E o Jove E ainda Estamos Carano Vá Vem sim Vamos Aí você Que vai ser 3 de carro Vamos ver aqui Pra gente Mas vamos A gente A sirena Vai ter É um Então Vem que são A gente Eu tenho A gente O Jovem Você acompanha Toda a Quinta E toda Se você É A gente O Jovem Tá todo Dia Fazendo Live Agente A gente A gente O que é que tem uma coisa? Opa, as 3x que deu... ...mais de combustível... ...comprado, hein? É, assim, essa aqui é... É, é... ...mais de combustível... ...amertam duas voltas de combustível... Tá tudo misturado aqui... 3x3, com as fotos PC... ...é, agora está aí... Pessoal, a pesquisa lá na testa fica Mãe! Coitado do Zaca, Cleberman! Coitado! Pessoal! Pessoal não tem dó, né? Ah, é a Iada, ó! É a Iada, aqui! Não vai adiantar, a Iada que vai atrapalhada Não vai adiantar, não vai adiantar Deixa eu ver se vai dar, deixa eu ver Pessoal, a Iada que vai atrapalhada A Iada que vai atrapalhada, ó! Não, não, não! Só vou pegar a VAT pra batalhar dele Saquinha, o problema é o resto Seguro! O Saquinha tá na pista de novo Ou você vai conferir ele aí? Quebrou? Não! Opa! Alô, Saquinha! Essa aqui já vai virar estatística, essa aqui já vai virar estatística, a gente acompanhando o chat ali, o Jaquinha acabou rodando, mas vai dar tempo dele ir pro Vox fazer uma troca de pneu e ir pra mais uma tentativa, vai dar tempo, Salvo vai chegando, boa noite, Salvo Seja sempre muito bem-vindo, você vai acompanhando o Adriano que vem ali na quarta posição é a classificação para o grande prêmio de Silverstone, primeira amarela ali no setor 1 e 3, esse é o Fórmula 1 2022, segunda-feira a gente faz a transmissão do Fórmula 1 2023, quer ver o replay do Jaquinha, quer ver o que aconteceu ali ó, ta ai pra você hein, a gente já vai salvar aqui também esse videozinho, né, já vamos deixar registrado ali, hummm o Jaquinha não tem alguém né, hummm, eu não consegui acompanhar ali, mas o Jaquinha já saiu, pode ir, já saiu, dá tempo, dá tempo que dá outra volta, vamos voltar aqui, parara, 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 bateu numa rasa ali o Jaquinha, olha lá, câmera lenta ó, atenção pessoal, o carro tá saindo, mas acabou atrapalhando o saque, quem será, será que era o Rocha, ou será que era o Atom ó, o Jaquinha deu aquela, aquela toquinha no pneu traseiro direito ali da rasa ó, aí perdeu o controle, e acabou rodando, muito bem, então vamos aí com as câmeras ao vivo aí com Adriano, 29,129, Jaquinha cair pra terceiro, porque o Júpiter acaba de registrar o segundo melhor tempo aí, 28,8,6, com tudo diferente, o senhor tava um décimo do Júpiter, pelo que eu vi aqui, não é lá na... tá batendo a luma, mas faz a volta aí mano, pra garantir, apesar que tá bom né, acho que tem o teu, o senhor vira surpreendendo, só um lapo ali, mas tá acontecendo bem, e aí da Mercedes é um 29,15, 29, faltou 2, Caralho, ganhou um barulho, ganhou, Anecidia é afe. Anecidia é afe. Anecidia é afe. Anecidia é o pelo Rio Paulo Intrata do Natal. E aí o Gustavo, 129,172. 129,172. 121,172 é a melhor compra dele. Aí o Gustavo, a próxima posição pra ele. A última vez. 9,52. Vai almeio décimo primeiro, rocha décimo segundo. Lula, o carro décimo terceiro. Tipo décimo quarto, tá aí no sete. Só a Ferrari na décima quinta posição. E eles acabam de passar ele, mas eu tenho que ir no sete. E aí, o Gustavo, tá aí no sete. Tô no minuto, Elite 3, hein? Saquinha cai pra quarta posição. Marcelão, por enquanto, foi o único que virou que o Renato deixou de uma volta, hein? O Gustavo Bárcara e o Marcelão. Lembrando que esse aqui é o vinte iniciante. Segunda-feira a gente narrou o grinde lá das feras do Elite 1. Rapaz do céu, que corrida fantástica mesmo. Ah, o Gustavo Bárcara e o Gustavo Bárcara. Ah, o Gustavo Bárcara me atrapalhou. Ah, agora não vai até a volta. Não vai ter uns 50 segundos aí. 50 segundos de encerramento. Tá na explicação. Agora tudo bem da reta aqui. Ah, caramba. Ah, o Gustavo Bárcara é o carro. A gente vai pegar essa máquina. É porque ele resiste. A gente vai pegar essa máquina. A gente vai pegar essa máquina. Vai errar aqui. É. É. O cara está ali na frente. O jogo está aqui. Sem bateria. Sem bateria. Não está em volta. Não está com bateria ligada. Não está com bateria ligada. Não está com bateria ligada. Cadê dois caras? Cadê dois caras? Estou do trabalho com o Zaquinha. Iiii. Espalhou e foi em volta. Mais um traque. Um braço. Um braço. Um braço. Um braço. Zaquinha. 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 Já não vinha numa boa volta. Vamos chegando ao final dessa classificação. Rafael Cruz. Vem para registrar a volta. Não. Vem para o boxe. Aí o Junior. Passando pela Copsi. Vem ali na sexta posição. O Júpiter pediu convite. Zaca. Ele caiu. Souza, seja muito bem-vindo ao Dicas F1 Não esqueça também Dico de Alive aí Passando acima do tempo E o Power também já vai finalizando A sua classificação O Aral também está com volta queimada O único que está na pista ainda pode fazer alguma coisa Melhorar o seu tempo É o Alain da Cabura que vem ali na décima Ele não aparece pra mim Só se ele for morir Valeu, Lucas, Daniel Seja bem-vindo A Alain da Cabura vem ali E passa contornando as últimas curvas Ele vem pra encerrar a classificação E sobe ali pra décima quinta posição 1,31,012 1,31,012 É o tempo que consegue O piloto da McLaren Onde caiu do Dio? É de Bull E com isso É, na Red Bull É, foi Estou no meu pular O meu O meu saiu também Quem é você? O Destrói O último convite Vou tentar mandar aqui Eu já não vou nem largar Ele é a segunda queda já Tá no Wi-Fi? Não Caraca, mano Minha queda já Esse jogo dá Ah, como é que eu vou Vou me dar Segunda vez O Júpiter Não vou se convidar Eu vou ter que diminuir o peso Vou ficar rapidinho Pra pausar E você vai convidar O sinal O Júpiter nem online Aparece pra mim O Júpiter é o P2 É o bot dele que vai largar Pois é Ele vai estar na sua frente Será que vem mais uma vitória Da Red Bull? Vamos ver Ai, ai Ai, ai O Júpiter faz 128,888 O Adriano é o terceiro Na quarta posição O Zaquinha Rafael Cruz é o quinto Sexto é o Júnior Sétimo É o Giga O oitavo é o Will Power Temos o RDG Na nona posição O Guns ali Vem na décima posição O Aral é o décimo primeiro O Rocha é o décimo segundo Quando estiver na hora De selecionar o negócio Aí você consegue também Se estiver selecionando o pneu Estratégia Entendeu? Agora tem que dar pausa E agora consegue Já deram Ah, sim Deveria dar pra convidar o cara O Destroye, amigos O que vai rolar agora na corrida Destroye, convidado O Júpiter não aparece pra mim Só aparece Murilo É Murilo Hollenberg Deve ser o nome dele Já convidei, Murilo Júnior Martins Tchutchukão Acredita no Zaka E a desconectado Eu sempre acredito no Zaka Brasil Não aparece É, agora deu pra me abrir Movidete 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 Tá certo Mas vamos lá Acompanha aí, Roberto Não esquece de fechar seu like De novo Tentando uma vez Não vai no segundinho Vamos Não tem possa de apresentação Aqui é direto Para a corrida Vai se dando as luzes Ferranilas Da sua telinha Elas se apagam E Goooool Começa um grande Em frente de Silverstone E o que é isso? Isso pode, Arnaldo As dois aqui Tô brigando Felipe Brown Ele foi embora Isso pode, Arnaldo Não sei não Isso aí, olha Isso aí pra mim É o Nossa, vou ter que jogar o carro Pra cima do Júpiter Aqui É o forte dele Já tem jeito de falhar Já tudo Já tudo Tudo Ó A empurrada é essa Ele saiu ali Bem antes Que o Júpiter Isso não é controle do Júpiter Ele não Viver a posição Que tem que tirar o estudo Terceiro adreno O Jigue é o quarto Quinta posição Que o Rafael E o Jaquinha tá aí Desculpa A posição A gente vai continuar Com a coisa Muito bem Que vai continuar É, não sei se tu louco Não aparece com isso A ponte Você vai me dar bom o jogo Oi, Jonathan Hoje aqui é um Desculpa 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 Seja bem-vindo Lucas Chaves Que loucura, né Que loucura Essa largada Tá, já a gente vai acompanhar A gente vai ter o refrigo Azar O Tocanho Amarela O Sertão barco 3 Em 3 Então Abra Na Al 없습니다 A Al良 Tá tendo confusão Na 18ª posição Destrói A Alarm De do livro Quebrada A Alarm De do livro Quebrada Quebrada De do livro Quebrada De do livro Quebrado Quebrada Quebrada Eu tive que passar Na reta Conhecido A adeus Houve A reta Que A reta Que Que A reta Que Passar Que Com Que 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 gastava aterrida. Tem gente do boxe que eu tenho, tem o Marcelo, tem o sédio, e chegando também agora o Ricardo, hein? Os quilômetros que vão tem que passar pelo boxe. O Dr. é o número, o Gabriel, o segundo, o Júpiter caído pra ter certa posição. O Rafael já vem chegando também. Olha aí a briga. Olha o Rafael, botou de lado. Olha o Parromeu. Chegou pra fazer outra passagem, passou no final da reta. Eu acho que a gente tá com a melhor reta, viu? Eu tô vendo que você tá atirando. Tô atirando o tempo. Segue ali, adorado. O pódio, o Rafael. O Júpiter vai perder condições. Comissão pro Marcelo. Comissão, é o primeiro piloto pra registrar. Comissão. E olha o Zakinha pra cima do Rafael, hein? Eu tô sentindo que o Zak hoje vem pro bode, hein? O Brasil! O Moras aqui, perto da direita aí, meu filho! Depende mais direita, né? Então ele cai pra o oitava posição. E é que eu tinha pro lado ali no... pro lado é o Cruze, hein? É o décimo sexto. Então ele segurando e agilhando o pneu branco a desfazer. A gente tá ligando assim, né? Tem que ser grato! Tem que ser grato! Tem que ser grato! Tem que ser grato! Ah pá 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 pá! Pá 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 pá! Tá imparquitado! Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Boa noite, galera. O Adriano está com menos réplica. O Adriano está segurando. Ele está segurando. Chegou, botou de lado, quase bateu roda com roda Daqui a pouco se ele vai espalhar, passou reto e foi embora E tomou um xizão Tomou um xiz o título A informação da previsão do tempo, olha, se diz que não choque hoje Tomou um xizão Tomou um xizão O Paul de baixo ali também pegando por posição, olha É a RAS e a Alfa Tauri Cuidando com ali o Paul, é Olha ali, tá bem pegando o fio ali As tomate, as tomate que vai se empregando, ele é a RAS e o chico Ok, tudo lindo Certo, a diferença à frente é de 2.6 segundos Dividindo a curva 1 e 2 ali As tomate, clica ali, não Não acende com a posição Já tá boa, né? A briga tá boa, vamos ali acompanhar o tiro Vamos tirar aqui um detalhe, entendeu, galera? E já tem bastante gente em posição Opa! E o Paul ele rodou, hein? E o Paul ele acabou rodando, galera Já já tem que vai botar aqui, galera Já já tem que vai colocar o replay aqui Aí o Paul ele vai continuar ali com esse fio Aston Martin Já tem que o Rafael ali também vou brigando com posição Raku, 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 tá aqui, amor de novo Olha, rapaz Vamos ter que chamar os replays aqui Olha, é cada lance aqui Mas é cada mil pra dentro dessa galera É que você vai acompanhando aí no taquinha Minha nossa senhora Mas olha O Júnior escapou da pancada ali, olha Foi um livramento ali, Raku A pancada continua perseguindo ali o Rafael, hein? Enquanto isso o Adriano e o Felipe Bravo se mandaram Deixaram ali o Rafael E os aqui se divertindo aí Seguindo pela terceira posição E o RPC dá um feio de Brawler Vamos lá, vamos chamar esse replay aí, rapaz Que eu tô Essa eu quero ver, hein? Aí o replay da largada A gente também é bom dar uma olhadinha Como foi a largada Viu alguns salseiros Aí aquela bugada, né? Vou acelerar aqui um pouco Que tá meio lento ainda Uma bugada básica da largada E aí já vamos ver os lances na sequência Aí já dá mal Pra você acompanhando o time Pro momento que ele tomou o X, ó Ele passa o Guns Ele passou o Guns Espalhou Só o Guns passando ali de novo E o G1 ali No capricho, no capricho E o Zaquinha vai passando o Rafael Cruz, hein? Olha o Zaquinha aí A turma ainda quer ser a posição E o Chiquinha vem pro pódio O Zaquinha tem um segundo de vantagem em relação à Diana O Zaquinha tem quatro segundos agora à frente do Zaquinha O Zaquinha passou o Rafael E já começa a abrir uma vantagem Já abre uma vantagem de quase um segundo O vídeo também mandou uma permissão e a gente vai acompanhar aquele repito, ele escapou da morte. Hoje ele escapou e dá um pefezão no seu carro. Dois pro Boxer. Parada aí do piloto da Alfa Roteiro. A gente deu tempo de parada dele 2.3 2.3 é a parada dele Vai sair do bota Vai botar outra pista Aí o que não sabe que eu te bloco É o segundo zaca Vem ali a meio o segundo Atrás do zaquinha E aí o Júnior Partindo pra cima do Will Power Obrigado, a direita dele A distância da companhia De que volta você vai parar? 5 segundos Acho que você não tem, né? O Power acabou por um bom Mais 3 segundos Vamos ver, dá uma olhadinha Nas soluções O Rafa e o Giga com o Adriano O Giga tem 3 segundos O Parcelão tem 3 segundos O Star tem 8 E o Ricardo tem 3 segundos Essas são as condições Do enquanto aí dos pilotos Estão na pista Aqui já parou o Sérgio No destrói o Giga E o Ricardo Os quatro últimos pilotos ali Já fizeram parada Sérgio acaba também De tomar uma munição Vamos lá, vamos poder Vamos lá Vamos lá, então Eu tiro mais um E3 Eu acho que era isso aqui Agora sim Agora sim Você vai com o Pedro E o Power Você vai ser de focada Senta aí rapidinho Pra você não perder a posição A gente também vai seguindo a gente Valeu, Claudio Obrigado, hein? Vamos junto, parceiro E a rodada ali Do Power, olha lá Olha lá Perdeu a traseira do carro Rotou Parou E o Power Eu vou achar bem ali Agora perdi O Ramal O Sérgio A quarta posição O Tomício O Zagatrita E a Rafael Na zona de DRS Eu tenho que acertar com o Zagatrita Eu preciso entrar com o PC também Nos brilhos Pra poder Fazer os golpes Vai nessa? Tem 3 Eu acho que eu vou nessa Vou dar mais Depende Qual é a posição que você vai chegar Que você vai parar e voltar Que tem o ZZ No MFD Dá uma olhadinha E aí, por exemplo Dependendo se você vai para o Trápido Não é uma boa Vai lá Você vai ficar muito trans Vai para o Trápido Quase todo mundo já pulou pelo menos Mas o PUT é longo também O PUT é longo também O PUT é longo Vai na próxima Cuidado que o cara ali rodou Ele 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 rodou O PUT é longo 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 O Gustavo ali também está na sexta posição O RBG é o sétimo Ele começa a se formar Uma fila Vai até a terceira posição Aqui o ZZ O PUT é longo 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 só tem o parudo aqui ali entre a ferrari e a tomate se tocar ali, empurra pra cá ou empurra pra lá, o destroyer acaba levando atrás entrou junto na sala acho que ninguém mais caiu se você não voltar com o tráfilo, você vai colar bastante o madrionário botar a pesquisa livre é ótimo porque se dá tempo, você esquenta esse poder vou parar, não deu pra diminuir muito eu tô com 0,6 aqui vai lá Mateus, e dando a volta por enquanto 1,377 e o Júnior eu também roubou a a fila e o McLaren está bem Ah que leu, agora peguei trapa, tem que ter uma célula lá, médio gasto, cuidado na curva 3 cara, o cabo de bicicleta de samba. Sim, tem a primeira volta do branco é esse... Ah, foi aquela escarpada, olha a rodada, a McLaren passou a RBG, olha ali, olha o Junior onde passou, oi? Olha a rodada que o Junior tirou, olha a fila que o Junior tirou, olha a fila que o Junior tirou, olha a fila que o Junior tirou. Vamos não abandonar não. Nossa, vai ser pra um ciccanado que eu tô parando ali, brincadeira. Passou rasgando ali, ai topar o Romero, essa daí dá pra dizer que foi um livramento, ai veio ali também, o Riders passou acelerando, passou rasgando, levou sorte ali. Ah lá, bateu Júnior Safety Car Virtual, virtual Ah, ele entrou na entrada Ele bateu na entrada do pitch Lame? Vai congestionar o pitch Bateu o carro na entrada do pitch Nossa, esse carro ficou bom com o Adriano Vai fazer bem Será que tem Safety Car? Virtual Safety Car como enquanto Aonde o Júnior bateu Na entrada do pitch O Júnior bateu na entrada do box Escapou daquele acidente que a gente acabou de ver o replay E acabou ficando lá a entrada do box Rapaziada Nossa, se eu desse uma volta a mais daria pra parar E agora, amigo Temos aí que o Paul Safety Car, né Galera, não pode passar No limite de velocidade Tempo delta, né Vamos ver quem já parou Quem parou Quem parou Quem parou Olha, a frente do Zaquinho O Guns já parou, se deu bem Ganhou a posição do Zaquinho O Felipe Brown é O Zaquinho, na verdade, tá em terceiro ainda O Zaquinho ainda perma Nesse terceiro Vamos ver Quando todo mundo parar a gente atualiza E o Paul tá de branco Ah, ele Pra fazer a menos Você vai fazer a menos Ele e o Gus E o Gus tá exatamente Onde o Zaquinho Falam-se Você é o Ben A boa noite Quarta na fora Ainda não Não parou, não Isso é bom pra se aproveitar Pra tirar o tempo dele, viu Isso é bom Deixa eu ficar lá Porque o meu branco graça Tá tirando dele É que se levantou Acho que o médio agora O médio dele é de colar Um pouco do cabelo Tem de iniciante Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai Eu acho que ele vai Pra uma cima Acho que ele vai fazer A segunda estratégia Tem porção do Rocha, velho Vamos ver se a gente assistiu Tendei muito mal Com o Super 4 Briga boa ali também aconteceu Tem punição 3 segundos Bateu o gachão Ele que acabou ficando Nossa, safe de ficar Nossa, safe de ficar Nossa, safe de ficar Nossa, safe de ficar E agora Vou parar ou não vou parar Eu? Para? Você não parou ainda? Já parei Ficou com branco aqui Só que o Adriano Vai parar agora Agora vai por o médio Mas ataca no coitado Que duro O Adriano é louco no pé da prova Mas olha Tudo que eu tô sabendo aqui Não foi pro box aí A gente calcular o médio? É Se você não for perder Eu vou perder Eu vou perder Vou perder Vou sair Safety car agora O Gans aí tá fora Acho que o branco ainda Cara, eu não vou perder A Aston Marte Ih, ficou pelo meio do caminho Ali Aston Marte Hora da prova Aston Marte Nossa, ele não vai voltar em B2 Estado tá fora Eu tô pegando duas pessoas Eu tô andando bem de branco Eu também Eu tô gostando mais desse branco Tudo médio que eu tava antes Como é o delta, cara Eu tô Eu acho que dá pra voltar no sétimo A faculdade parou também A gente vai pra cima do Adriano O Adriano tá de médio Eu tô de branco aqui Vai ter um pouquinho menos médio A faculdade vai na quarta E qual é o EP4? Um 07 Parece um completo de parada Estamos felizes Tem que pagar o RTG E o Sintinho Ah, meu Deus Olha o que o Ricardo fez, cara Olha lá Eu vou tomar 5 segundos Eu passar de bandeira amarela Ele me ultrapassou em bandeira amarela E agora do jogo do gol pra mim Ah, e eu vou tomar os 5 segundos? Aí é brincadeira Não, tirou a compagem Ele me devolveu da posição Não, mano Não, meu Deus Ele tá querendo me passar em bandeira amarela Tá querendo tirar a volta, ele? Eu tô tentando tirar o carro pra ele passar Só que ele tá fazendo o método errado Clicado é o RDG? Ah, tá logo ali na frente Ah, despacificado Ah, é Tá vendo? Você tenta passar o safety car pra tirar a volta? Ele me passou e passou o safety car Sem eu ter colocado o carro pra fora, entendeu? Aí eu tenho que colocar o carro pra fora pra ele conseguir Só que ele não deixou Por favor Só que não deu 5 segundos Não deu 5 segundos Não deu 5 segundos E o carro pra trás Ricardo vai tomando posição de 5 segundos E ele pegou a bandeira amarela O Ricardo Tem que tomar cuidado, galera E ele vai dar uma pressionada E ele vai poupar o nível pra caramba Galera Segue Tá virando um 33 de branco E ele vai virar um tanque, mano Não conseguiu, não deixei só 26 voltas O pessoal é o IP4, o do Nenco O Rocha tem 33 de branco O carou gigante, o Nenco e o 5 com o branco Não tem uma intercalação Nossa, ele tá caindo muito bem pra dentro É o mesmo lá, Caio Pode ir lá que é o mesmo O pessoal agora vai se realinhar Ali atrás Ele bate o carro O pessoal vai se realinhar O pessoal vai se realinhar Ali atrás O carro sem criança O Rocha tomou 3 segundos O Luiz e o Paulo Alguma coisa aconteceu E eles estão se ultrapassando Aqui em bandeira amarela Viu, o gigante deles Puxa Eles estão... Ó, o Zaca O IP3 tá atrás Sem puxar Puxa 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 Policia Vamos ver se o senhor te carapaga a luz agora, estudando que ele vai retornar o copo. O ZW agora é o terceiro setor, vamos ver. E tem informação, querido. Aquele é o que você tem com o cacão, né, Sarah? Bem obrigado. O que o ZW está certo? Mostra aí. O ZW vai aquecer o ZW. Tem que ir, tem que ir. Não, óbvio. Tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Não, vai na calma. Estão andando sem cortar a curva, mas a primeira e a segunda a gente dá uma espalhada ali. É, óbvio. Os vestes eu não estou cortando, mas na top-se. Nossa, o pilha está muito frio, cara. Não consigo escutar aqui, óbvio. Na grande efeito, eles estão dando agora. O que o ZW vai voltando? O ZW vai voltando? Abre dos poucos, vai voltando. O ZW vai novo. Checo, atelério do que o ZW vai voltar. Precisamos ficar a 10 carros e a BR-1. Atenção do carro à frente. Vamos apanhar a rádio em tensão. Estamos tendo um segundo para trás. Atenção do carro. Os outros estão fora do carro. Júnior e o Ricardo, três pilotos que abandonaram a etapa de hoje. Muito chato. Vai ser uma reviravolta. Espera aí que agora deu problema. Frente. O Safety Car vai entrar nos boxes nesta volta. O Safety Car fora da pista nesta volta. Vamos garantir que os pneus vingue a designa. E leitou os pneus na passagem até a frente. Vai estar tudo indo junto. Isso que vai ser legal. Ô Roberto, pois é, às vezes acontece o Safety Car mais provocado. Os pilotos estavam muito longe de se reagrupar. Muito longe de se reagrupar. Logo ele vai embora. A corrida recomeça na entrada da volta de número 17. Deu pé. É isso. É isso. Pedi o propósito que não pode passar a linha dele. Fala aí Erisson. O Impactado. O Impactado. Já meteu o pé no da direita. Já se mandou, hein. O Adriano marcou Bodeira. E já ficou para trás. Mostrando o terceiro e quarta posição para o Repower. O Zaquinho é o sétimo. Veio ali atrás com o LV2. Hoje ele é o quinto. O Pedeira. O Pedeira. Será que tem alguma confusão aí? Vamos dar uma espiada. Está tudo certo. Nada de confusão. Nada de salseiro. O Pedeira. O Pedeira. O Felipe Braulio ali. Já se mandou. Já abriu o segundo de vantagem. Ainda está colado no Power. Olha aí. O meu turno ficou para beber os velhos, hein. Não vou agarrar a melhor bateria. Carregou a bateria o Iubalio. Ele vai cumprir mais tempo. O que está ali na quinta posição. Se enrola aí. Será que é hoje que estava a vitória do padrão? É o Iubi que está interpático aí. O Iubi está segurando. 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 O Iubi está segurando a gente. Valeu, Pedro. Muito obrigado. O Thorne vai chegando ali também. Salve, Thorne. Um abraço para você. Vamos lá. Você vai com o Iubi. O Iubi está aqui na posição. Está coladinho. E o Iubi está segurando. O Iubi está segurando. O Iubi está segurando. Mas ele vem lá atrás. Um pouco bater a diferença dele com o Iubi. Está pegando agora a corra do Felipe Braulio. O Iubi está segurando. A bola valendo a liberança da prova. A Mercedes chega para cima da Williams. Essa briga vai valendo a liberança da prova. Você vai acompanhando isso. Vamos apagar com a 18ª volta. São os pneus médios ali. O Iubi está segurando. Ele tem um levantamento do PNC de corrida. Vamos ver se esses pneus dele, esses médios, aguentem essas voltas de trás. Eu sempre me lembro. Eu tenho um cabulado. 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 A Lana Camura vai para a caixa de Brita O Varal também foi dar um punho ali na caixa de Brita Galera, chega, vai passando, vai perdendo posições Red Bull também nada bem hoje no vídeo A Red Bull hoje também perdendo várias posições Ferraris e Red Bull pela suja das posições Caramba, ele é ativo agora Super agora vai passando mais sujo, vai sujo para a 14ª posição O Varal também vai chegando ali, muito boa noite André O Alex já encontra aí, seria a criação de encontro? A gente vê ele forçou, tem que deixar e disputar a posição antes de chegar aqui O Zaquinha tudo está aquecível, hein? Vamos embora, Zaquinha, acerta para a direita aí Brasil Muito bem, está brigando aí E o Paulo e Rocha Rocha, o Giga E o Zaquinha Ele teve rodada do Giga E ficou vendo tudo ao contrário Os pilotos vão passando Se ficar parado vai ser desclassificado Se ficar parado vai ser desclassificado E está fora da sessão E está fora da sessão, o Giga O Zaquinha está parado vai ser desclassificado Não teve incertidão A corrida continua Está valendo tudo isso que está aí O Zaquinha agora está colado ali no Rocha E o Ivo Paulo está logo na frente Nossa, um 30-0-0-0 O Paulo está logo na frente É da morte O Zaquinha também vai chegando para cima ali do Rodrigues O gol botou de lado, fez a ultrapassagem Vai assumindo ali a oitava posição Felipe e o Fraude Um 30 rasos Um 30 rasos é a melhor volta dele Você vai vendo o Tito ali brilhando com o Rodrigues Essa briga que vale a 9ª posição O William vai tomando posição de 3 segundos Tem bandeira amarela no terceiro setor Não vai nada Não tem problema nenhum Já está liberado O Zaquinha cada vez mais perto ali do Rocha Você vai acompanhando Vai a presa móvel do Zaquinha Olha o Williams O Juvaco chegou Voltou de lado Ele vai assumir a 4ª posição Muito boa noite, Gabriel Seja bem-vindo O Zaquinha vai assumir a 4ª posição Nossa, achei o pneu branco muito melhor que o pneu médio Nossa, um 3ª não é que esse pneu Muito bom Muito bom Pois é, o Williams e o McLaren Por mim, não vai voar O Juvaco, o Juvaco, o Juvaco, o Juvaco, o Juvaco, o Juvaco De cima do Juvaco, a folk, o Juvaco, a tease De cima da Miss Liana Mas eu pensei que quando eu fiquei sabendo que a McLaren ia trazer algo meio retrofo Eu achei que meia justificar aquela atua Aquela flecha prateada da McLaren, lembra? Que matou Era bonito aquele cara E aí Você já pode pegar a RS deles? Vou pegar o Guilherme Vou pegar os detalhes Vou pegar agora Mas só isso, meu parabéns Afinal, o carro do Formal está Boa, boa Então vai vir, mano Muito bom Essa pista aqui está demorando um pouquinho para subir Estou percebendo Ok Ah, tudo bem O Rocha tomou também Tomou também Vocês três tomaram na mesma coisa Na mesma coisa Vai correr em casa Estará correndo em casa Vamos ver como é que tem o da McLaren Ih, Zaki E aí não, Zaki Zaki acaba de registrar ali uma posição Ele já é o quarto colocado Mas ele já está chegando ali no No willpower, hein Vai chegando ali no willpower Faltando ali um pouco mais de cinco voltas O Rafael Cruz O Rafael Cruz também vai passando o Destroyer Vai assumindo ali a sétima posição Para o topo da Alta Romeo Já continua Olha o Destroyer Botou por dentro Cadê o Rafael? Acabou espalhando ali na entrada da curva A Aston Martin botou por dentro Vem para assumir Vem para recuperar a sétima posição A gente volta para acompanhar a briga que estava ali no topo 1.2 ali na diferença entre o Zaki e o Colin 1.2 é a diferença entre o Zaki e o Colin Agora Tito vai chegando junto também E agora o Tito vai chegando junto também Aston Martin rabiscado pelas duas Aston Martin Aston Martin Será que o Zaki está pegando pode, Kailur? Será que o Zaki está pegando pode? Olha o preço é um pouco seis hein Um pouco seis Um pouco seis Nossa, é impressionante O Destroyer foi para agora e acabou para outra pista Esse... A Trântere falou bastante no Brown Como hôo Não, não, não Como ele se comporta bem? O médio do Adriano acho que já foi. Vai cuidando ali, vai administrando a vantagem que ele tem. Se o meu tá 35, ele tá perto dos 45. Ele que vem lá na 14ª posição, pelo menos a sua Ferrari. Tem que completar essa volta, que aí não dá mais tempo. A gente pega ele só perde pra ele mesmo. Você vai vendo que ele tá na liderança da corrida. Tem quase 7 segundos de vantagem. E só perde agora, sendo que fazer em um museu de ligagem. Isso aí cometeu o primeiro. A bandeira amarela do Cintoro. Esse a gente deu um quadro no limite de mapa. O outro segue do normal. As bandeiras já paradas e agitadas. O meu Deus aqui é que começou embora. O meu Deus aqui eu já começou embora. O meu Deus aqui eu já começou embora. Porque olha, a diferença é que o problema não é assim. O que ele vai seguir mais baixar a diferença. Eu tô vendo ali, um pouco seis... Um pouco cinco, um pouco seis... Foda a Red Bull. Nossa senhora, ficou bem na minha frente. Maranço Sul. Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa. Não precisa que essa Red Bull embora. Que saco, cara! Que saco, cara! Pontei as banhas de Paranauê! Matendo, quantas corridas nos gritos com assistência o Braulio ganhou desde 28. Pois é, não sei, mas eu acredito que o Braulio sempre está com corajinho, né? Ele sempre está marcando presença. Por isso que às vezes sobra ali alguma vaga para ele poder participar desse exercício. Tá, mas eu acredito que o Braulio está mais fraco, mas cuidado com o pneu. Não vamos fazer outro que te tome. Muita forma de um total de 26. Aqui o Top5 agora não consegue mais tirar o preço do Braulio. A posição do Jaquinha bateu. Eu vou ver quando ele está tudo, senhor, também. Ah, mas tem uma outra aqui. Que eu não sabia, senhor? Olha aí, ó. O Jaquinha vem para fora, senhor. É, ele vem O Zaque tem 3 segundos E o Paulo ele tem 4 segundos É hoje Brasil Pelo menos O Rio forte ele veio Olha o RBG escapou Ele foi lá pra fora da pista Cuidado com essa hora Perdendo posições Caindo pra oitavo Vai passando a Mercedes Caindo pra novo Arraso ele também Vai passando um monte de ferida A ponta é de 2 A ponta é de 3 E o PODE E o Zaque E o Zaque tem a ver O PODE O Zaque não funciona Como é que o jogador pode subir Primeiro você começa com os PODE E o Zaque tem a cara na PODE O Zaque tem a cara na PODE O Zaque tem o PODE Mas o que acontece Quando o piloto se torna campeão da categoria Ele fica proibido de montar a corrida Nessa categoria É assim que funciona Opa Salseiro ali Salseiro ali O Zaque tem o V da Mestre A cor da corrida Que silva Que a galera que tá acompanhando Tiago Obrigado por te ver Valeu Um abraço pra você Muito obrigado Segue a gente aí. Aí você leva o olho do sistema na 15ª posição. Opa, deixa eu deixar o partido para a 15ª posição. Essa vez eu já tá precisando do 4º. Já caminha já na 4ª posição. Mais. Em posição. Aí o jogo. Já com os 4ª ali atrás, tem o 3º. Essa é a volta. Essa é a volta da posição. Olha o 7. 21 segundos. É o que vem, cara. Os vozes vão ter mais uma temporada. Vai demorar. Vai depender muito a oportunidade. Se tiver com os pilotos. Juntando o Corvão 222. Se nos agarrar. Se a caminha da aula. Já não vai ser temporada. Não vai ser uma temporada. Estamos na última volta. Vem para a vitória. Uma corrida aqui. O que vai ter praticamente fácil ali para eles. Onde sempre precisava a letra. Não vai ter conseguido. E o Paulo. Se tá com a gente, ele deixa na 3ª posição. Mas quem assume que a 3ª posição é o Zaka. É o Zaka que vai conseguir. O Zaka é muito grande. Muito grande. O Zaka chegou. O Zaka chegou. Girou a diferença. Está 0,9. Vamos lá. O Felipe Brown já está chegando. Ele já vem para a vitória de chegada. Ele vem para a chegada. Daí, Felipe Brown vem apontando para receber a bandeirada. Pra vencer o grande prêmio de Silverstone. O Adriano vem para seu segundo. Aí o Adriano vem adensando. Ele passa na 2ª posição. E agora sim. Onde, Zaquinha? É hoje. Zaquinha, Zaquinha, Zaquinha está no pódio. Consegue uma 3ª posição, Zaquinha. Ah, Felina. Tu tá bom, tá? Ai, começou a Felina. O Zaquinha hoje está Felina. Deu o pulo do gato e assumir a 3ª posição. Brasil. Meu Deus, que loucura. O Zaquinha hoje está aqui. O Zaquinha está começando a se acostumar com a pódio. Só uma pisa de papo. A gente fez 42 pontos agora. 42 pontos. Agora segura a fé, hein? O Zaquinha gosta, hein? Final de prova! Filoto do dia, Arthur morrer traindo. Aí o pódio da Williams. Uma Williams, uma Mercedes. E mais uma Williams. Vamos curtir aí o pódio. Vamos curtir o pódio do Zaquinha. É festa da Williams. Correndo em casa. Consegue a vitória, Felipe Braulio. E aí o resultado oficial. Felipe Braulio então fica com a vitória. Melhor volta da prova. 1,29, 8,19. Adrian no segundo. Zaquinha, Zaquinha do Brasil. Brasil. É o terceiro. Na quarta posição vem o Will Palmer. Também fez uma baita corrida. Rafael Cruz é o quinto. Sexto é o Rocha. O Júpiter é o sétimo. O oitavo é o Destroyer. Nona posição para o Tito. O décimo. O décimo é o RDG. Temos o Rodrigues na décima primeira. O Atom é o décimo segundo. Nossa, interessante. Eu virei melhor com o Tito. A Loura acabou na décima terceira. Décima quarta posição para o Sérgio. O Marcelão é o décimo quinto. Ah, o Raul vem na décima sexta posição. O Giga é o décimo sétimo. O Gus. O Gus é o décimo oitavo. O Júnior é o décimo nono. E o Ricardo fecha então na vigésima posição. Aí, galera. Mateus Matos havia que dava meu descendo. Abriu nove do Coutinho para a entrevista. Vamos abrir uma entrevista. Valeu, gente. A gente vai começar. O Zaquinho não pode hoje, hein? Andou demais. O homem está brabo, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos preparar os nossos estúdios aqui. E vamos preparar a sala de entrevistas, né? Vamos conversar aí com os pilotos. Então a gente vai pegar aí os melhores momentos. Os piores momentos da corrida. Os lances onde deu salseiro. Aquela baguncinha. E a gente vai aí conversar com os pilotos. Muito bem. Já selecionei os arquivos. Está tudo pronto? Vamos agora, então, para a sala de entrevistas. Agora vamos lá no Discord. Vamos descer lá e vamos começar com os pilotos, hein? Bom, já estamos chegando por aqui. Quem está presente já aqui comigo é o Aral. E aí, Aral? Conta para a gente. Como é que foi a corrida aí hoje, hein? Ah, foi boa. O desempenho não foi muito bom hoje. Principalmente com o pneu amarelo. Alô, alô. Muito dificuldade. E aí, Aral, tudo bem? O parque foi feito para o quadro. Toda porra. Tentar largar na frente para evitar acidentes, né? Só que no palio também não... E agora? Está melhor? Agora sim. Boa noite. E aí, Aral? Conta para a gente. Como é que foi a corrida aí hoje, hein? Obrigado. Obrigado. O áudio do Aral está bem complicado da gente entender. Mas deu para entender um pouco, além, que ele tentou ser rápido. Mas teve muitas dificuldades, né, Aral? Isso. Agora está me ouvindo melhor agora? Agora sim. Agora a gente consegue se sentar bem. Pois pronto. Estou voltando. Então, eu tentei fazer um setup para a qualia. Para tentar andar na frente para evitar colisões, né? Já que nas últimas corridas eu tive dois NC seguidos. Só que no qualia eu não consegui ter um tempo tão bom. E quando eu entrei na corrida com o pneu amarelo, eu tive muita dificuldade de manter o pneu na pista. Meu setup estava muito para o pneu vermelho. E até com o pneu amarelo eu estava correndo bem. Até consegui ficar em nono. Mas depois eu coloquei o branco. Rodei que nem o pneu do baú. Mas isso acontece. Ainda mais sendo no Fórmula 2022, que a gente sabe que é um pouco mais complicado, né? Pois é. Mas é isso aí. Deu para correr. Deu para terminar a corrida, né? Já que eu não consegui terminar as minhas duas últimas corridas. Mas eu estou feliz ainda mesmo. Tá bom, então. Parabéns aí pela participação na etapa de hoje. E vamos embora. Vamos conversar com o pessoal aí. Valeu. Grande aural aí. Valeu. Vamos falar agora. Deixa eu ver quem está mais por aqui, que estava aqui participando. Vamos falar com o Rocha. Muito boa noite, Rocha. Boa noite. Bom, boa noite a todos. E aí, Rocha? Disputando bastante posições ali no meio do pelotão hoje, hein? É, foi. Não fiz um bom vale, fiquei em décimo. Mas na largada foi boa. E, cara, foi segurar. Porque eu tinha tomado três segundos. No finalzinho da corrida, eu tomo mais três. E aí eu fui. Não, vou deixar os caras passarem. Quem quiser passar, para passar. E fui segurando. Eu estava com medo de forçar e errar e pegar mais três segundos. Eita. Punição. Em Silverstone tem muita punição. A Copse ali é uma curva que geralmente o pessoal passa um pouquinho do ponto. As sequências de S também são complicadas. Aquela chinquene na parte final da pista ali também é uma parte bem complicada também, né? É, bem complicada. Mas está certo. Mas se divertiu pelo menos? Eu vou divertir, viu? Então está bom, Rocha. Então está bom, Rocha. Então, parabéns pela participação de hoje. Vamos agora. Vamos com ele. Will Power, o homem que quase estragou nossa festa hoje, hein, Will Power? Boa noite, Tio Tirtão. Boa noite, pessoal. Quase. Foi quase. E se não fosse as punições, você tinha zedado nossos planos, né? É, mas parece que tem uma barreira, né, agora que eu não consigo passar ali do quarto lugar, não consigo pegar um pódio. Mas está bom. Bom, mais vale um quarto do que um décimo quarto, né, Lô? Claro, né? E eu percebi uma coisa do volante que meu volante não fazia, era dar retorno do Force Feedback. Agora que a gente está jogando o 23, né? Engraçado, no 22 ele resolveu falar, agora eu vou funcionar de boa. Então, teve uma hora ali que eu rodei e ele deu retorno, mano. Primeira vez, foi uma alegria e eu consegui ter um zerinho ali, né? Eu rodei que nem o Leclerc daquela vez que ele saiu rodando, assim, e retomou o carro. Falei, estou feliz, já consegui fazer isso sem bater em ninguém. Mas está bom. Já é uma evolução, né? Você está se adaptando esse novo volante que você pegou, né? Então, é o mesmo volante que antes do 24, não troquei, mas o que eu troquei nele, porque o que estava dando problema, eram os potenciômetros, né? Aí eu coloquei um potenciômetro agora que ele é, como se diz, magnético. E aí vem um aparelhinho que você conecta nele e conecta no computador. E aí ele simula aquele load cell. Ah, entendi, entendi. A célula de carga, né? Isso. E aí ficou bem melhor para dirigir, para o Force Feedback estar respondendo melhor. E a aceleração também, dá para controlar melhor o carro. Entendi, entendi, Willpower. Bom, mas mesmo assim, pegou um P4, quase estragou a minha festa aqui em comemoração ao pódio do Zaquinha. Parabéns, andou bem hoje, viu, Willpower? Está melhorando, está melhorando. Está chegando ali em quarto, mas está ficando bom já. Está bom, é, obrigado. Daqui a pouco você pega o pódio, viu? Se Deus quiser. Valeu, Willpower, valeu, um grande abraço. Será que a gente já fala com ele ou vamos deixar ele esperar mais um pouco? Espera para falar com o Titão. Estou montando um lobby aqui, tá? Fala, Titão. Fala, Titão. O Titão não escutou a gente, hein? Alô, Titão? Não. Vamos com o Adriano Oliveira. Muito boa noite, Adriano Almeida, perdão, Adriano Oliveira. Estou vendo a coisa. E aí, Adriano, tudo bem? Muito boa noite para você. Boa noite, Titão. Tudo bom? Tudo bem, e você, Adriano? E aí, fez uma corrida bacana, pegou um P2, tentou segurar o Felipe Brau ali na relargada, mas não deu, né? Ah, não, o Felipe anda muito, cara. Não tem jeito, não. E eu estava ali para tomar uma punição, falei, ah, não vou forçar mais, não. Então, pneu macio, ia detonar com os pneus. Falei, P2 está de bom tamanho, só alegria, terminar a corrida. Entendi. E aí, conta mais, como é que foi a corrida, fora essa disputa que você teve com o Felipe Brau ali? Então, eu botou o restante da corrida, foi tranquilo, eu andei com essa corrida toda sozinho ali, né? O Felipe disparou na frente, o pessoal disputando lá atrás, e acabei ficando solitário ali no... Mas, show, cara. Segundo, cara, pegar o... O segundo lugar do pódio é show, cara. Trazer pontos para a equipe, show de bola. Enquanto eu forcei um pouco mesmo no quadro, né? Para ter uma posição melhor ali na frente, que ajuda muito. E é isso aí, show de bola, cara. Parabéns ao Felipe aí, ao Zaca, pelo pódio. E é isso aí. Acerto, então. Parabéns aí, então. Parabéns aí, o Adriano Almeida, do P2, hoje. Vamos deixar o Zaquinha por último, já que ele está ali fazendo o lobby. Vamos falar com o Felipe Brau ali. Felipe Brau ali, um show de pilotagem hoje, desde o qual ele aí fez barba, cabelo e bigode, né? Bom, o Felipe Brau ali. Opa, opa. Opa, agora sim. E aí, Felipe? Está voltado. Então, Chutcon, primeiro, boa noite para você. Boa noite para todo mundo aí da transmissão. Quero aqui estar parabenizando o Zaca, nosso time aí da Williams, pontuando muito bem hoje. Então, pelo menos, a gente está na terceira posição, então a meta é tentar manter, né? Que a gente consiga ultrapassar a raza da última etapa para cá. Então, só a Daulia está aí chegando entre as três primeiras, por enquanto, os construtores já é um grande resultado aí para o nosso time. Mas foi uma corrida muito boa e me surpreende muito com o desempenho desse pneu branco. Eu confesso que ali, depois que o Adriano parou, eu achei que o pneu médio ia até que se sobressair mais do que o branco, mas eu percebi que o branco fica bom ao longo das voltas. Ficou, assim, o comportamento ficou muito melhor que o pneu médio que eu estava usando no início. Mas foi um bom resultado trazer pontos aí para a equipe. O Williams, eu não vou considerar que é equipe secundária, porque para mim, todas as equipes aqui que, onde tiver que andar, a gente anda e fazer o melhor possível para trazer bons pontos aí para a equipe, né? Mas agradecer aí a todo mundo aí da transmissão. Também, mais uma vez aí, parabenizar o Zá, que a gente ficou lá na Cal, lá, a gente ficou conversando também durante a corrida e foi super legal hoje o Titicão. Legal, legal. Parabéns aí pela vitória, Felipe Brauli. E agora sim, vamos falar com ele. Eu tinha que sentir o gostinho do pódio, sentir o gosto do champanhe e agora não quer mais sair dali. Muito boa noite, Zá, cara. Ah, boa noite a todos. Aí, obrigado para todo mundo que participou aqui da transmissão hoje com o César Luiz, Xavier de Barros e o Titicão. Foi uma corrida... Eu andei hoje com o Carreirão, né? Cheira linha, linha, ABS linha. E eu cheguei a fazer... Andou correndo hoje? Oi? Foi chegando a linha hoje, Zá? Foi chegando a linha e corri com o Felipe Brauli um pouquinho antes, ali umas oito horas. Aquele processo que dá tempo de fazer de treinamento uma hora e meia, uma hora antes da corrida, que é ir no TT, pega um setup, vê o tempo rapidinho, vai para um... simula um quali, larga com o bote pelo menos o primeiro instint e depois a gente treinou ali a troca de vácuo, né? No... Troca de vácuo no... Na volta, né? E aí a primeira volta deu muito certo, né? Para ele, acho que ele já fez um tempo bom, seguro ali para a classificação e a gente ia combinar o vácuo comigo, mas aí tinha o tráfego, eu tive muito problema com o tráfego, porque eu não consegui fazer um bom quali e acabou que eu fiquei para trás e não tive uma outra oportunidade de baixar tempo, mas acho que um 28.5 eu faria ali e ficaria com a segunda posição, sim. Depois... Aí na corrida, acho que eu estava perdendo muito tempo em disputa, né? Porque você sabe que eu sou muito paciente em disputa, eu fico atrás do cara ali várias voltas, eu quero passar como passa um piloto mesmo, saindo da curva melhor, abrindo, pegando vácuo, abrindo asa, sem mergulho, então fiquei muito tempo atrás, aí o Adriano conseguiu abrir bem com o pneu branco, que não era talvez o ideal ali para o começo de prova, mas a gente viu que o pneu branco era muito bom para a corrida mesmo e isso fez diferença e fez diferença também quando eu resolvi parar, eu acho que a estratégia minha era para dar undercut, mas eu dei uma escapadinha ali com o pneu branco e depois que parei, depois que parei acabou rolando virtual, né? Isso facilitou para alguns pilotos, depois teve o safety car e facilitou mais pilotos e aí eu não pensei duas vezes, coloquei o pneu médio porque eu não ia ganhar muitas posições se ficasse na pista e não ia perder muitas se eu parasse, eu não ia voltar ali no terceiro lugar e aí depois fui com o pneu médio, com bateria, só na paciência, evitando de cortar curva e fui recuperando as posições até que o Will Power tomou muitas punições a mais que eu, aí só administrei atrás dele ali para ficar com o terceiro lugar, o Adriano estava mais rápido, não conseguia pegar ele de jeito nenhum e foi isso, foi uma corrida, trocaram ideia, conversando com o Braulio, uma corrida tranquila, sabia que não tinha chance de ganhar, mas talvez se eu ficasse na frente do Adriano, o Felipe Braulio ia dar a vitória para o Zaquinho ali, que senão aí o bagulho ia azedar, né? Tá bom, Zaquinho. Parabéns aí, Zaca, correu demais aí e eu fico muito feliz em ver você se divertindo e conseguindo até conquistar um pódio aí, viu? Valeu, pódiozinho, sempre garante uns agrado aqui e vem água, vai vir o monitor aí e a gente vai ficar mais rápido, tem um dos pessoal aí que falou que eu vou baixar meio segundo assim que chegar o monitor, deu um trabalho hoje para comprar, mas espero que chegue a semana aí. Pegou, o que você pegou? O que você pegou? Conta para a gente. Um pouquinho maior que esse aqui, né? Que umas 12 polegadas de diferença, acho que já vai ajudar, né? A qualidade de imagem, frames, acho que já vai melhorar o desempenho aqui, já que o Aron já ajudou bastante. Pegou um 144? Não, peguei um G9 de 15 mil reais para parecer que eu sou um Verstappi ali de VR. Não, tá louco? Porque você não é uma idade, rapaz, Casas Bahias, a Magazine Luiza, não é assim não, Tchucão. Carnê. Carnê. Quem nunca tem um carnezinho, né, Zaca? É, quem não tem um carnezinho, né? É, exatamente. Tá bom, Zaquinha, parabéns a todos aí e eu vou me despedindo nessa noite de quinta-feira aqui do Clube Dicas F1. Eu, Tchucão, volto na narração lá na segunda-feira, às 8 da noite, com o grid Elite 1. Galera, muito obrigado a todos que estavam nos acompanhando e eu vou nessa. Valeu, fui! Valeu, galera. Acompanho a minha transmissão aqui pelo outro canal do YouTube. Eu fecho agora aqui a transmissão. Vocês viram aí, eu tava abrindo o lobby da corrida, a próxima corrida do Elite 3. Em breve esse vídeo tá no canal aí também pra gente dar uma risada, fazer uma estreia ali. E a gente vai começar com o Elite 3 daqui a pouco, às 22. Abraço! Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é o Zaca no canal. Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no Clube. Muito boa noite, amantes do automobilismo virtual. Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titicão, pra mais uma super transmissão aqui do Clube. Boa noite a todos, amantes do automobilismo virtual. Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no Clube.